O que vai ser feito aqui na escola? Aqui vai ser feito tudo, pintura, climatização da escola, colocação de revisão inteira do sistema elétrico, sistema hidráulico, banheiro, tudo, tudo, de modo a tornar a escola completamente diferente. Aqui é um auditório grandão, agora vai ter um palco, vai ter uma sala multimídia, a diretora adora essa situação, está comprando uma TV de 3D com 40 óculos, mas é uma revolução. Mas a escola hoje está em condição precária ou não? Ela está em condição mediana de atendimento. Chove, tem infiltração, tem a sala que molhava, agora que mudou. O teu nome? Saulo. Saulo de quê? Greita Vares. Você é? Subsecretário de Infraestrutura. Ok, obrigada.